Alex Teixeira, Alex Teixeira, parceiro do céu, irmão, internet tá daquele jeito, tá chegando a hora, hein, tá chegando a hora, tem jornalista cravando que até terça-feira o Vasco anuncia o reforço tão esperado pela torcida vascaína, irmão, fiquei pensando, cara, quantos jogadores crias da base, a gente o tempo todo quer que volte, vai voltar, é agora, ah, não vem, ah, vai vir agora, ah, acerta com outro, irmão, toda hora bate na trave, a gente sonhando, parece que chegou o momento, hein, chegou a hora, irmão, chegou a hora, tudo indica que o Vasco anuncia na terça-feira o atacante Alex Teixeira, cara do céu, irmão, jogador, aí não é aquele negócio, né, porque o Vasco geralmente, né, nos últimos anos, né, foi só jogador já em fim de carreira, velho, que ninguém queria mais, não, Allan Kardec tem 32 anos, irmão, 32 anos, cara, tá novo, tem mercado na Europa, tanto que ele quer ficar com um contrato curtinho, né, um contrato só até dezembro, e aí em dezembro ele iria pra Europa, cara, tá bom, irmão, tá bom que a Vascarente fica louca, só, ah, não, é só até, é só um contrato aí de cinco meses, tá bom, parceiro, tá bom, é o que tem pra hoje, vai ser legal pra caramba contar com Alex Teixeira nessa série B do Campeonato Brasileiro, e outra, vai resolver o problema do Vasco no ataque, né, cara, hoje a gente tem uma deficiência no ataque, né, tanto atacante pelo lado quanto atacante centralizado, Vasco é carente, né, e vai aí, irmão, pô, Alex Teixeira pra série B, esquece, é tranquilo, irmão, tranquilo, tá, vai ser um excelente reforço. Chegaram informações também da imprensa de que o Botafogo tava de olho, cara, é, Botafogo queria furar o olho do Vasco e levar o Alex Teixeira, Botafogo fez uma sondagem, alô, Alex Teixeira, ó, tá livre no mercado, a gente tem interesse, e aí o jogador, ó, Botafogo, me esquece, me esquece, é, cara, cara vai caindo, né, irmão, entre Botafogo e Vasco, obviamente, Alex Teixeira descartou o Botafogo, prefere jogar no Vasco, e tudo indica que será anunciado já na terça-feira. Irmão, outro assunto que eu queria trazer pra você, queria não, quero e vou, é essa é o pará, cara, fica todo cheio de gracinha o bigode, né, irmão, pô, Alex Teixeira e a bigode fica cheio de gracinha, irmão, fica cheio de gracinha, pô, bigode, que frio é esse, irmão, tô aqui fora, é Uberlândia, né, aqui fora, já falei que o meu estúdio é na varanda, né, e aí aqui tá frio, irmão, aqui tá frio, seguinte, vamos parar de enrolar, próximo assunto, seguinte, irmão, ontem foi a despedida desse cara aí, né, atacante do Fluminense, maior ídolo da história do Fluminense, o Fred, ontem teve a despedida dele no futebol e o Vasco mandou essa placa pra ele, né, parabenizando ele pela carreira e tal, atitude nobre do Vasco, igual o Vasco fez com o Zico, quando o Zico encerrou a carreira lá no Flamengo, o Vasco fez a mesma coisa, o presidente na época, Antônio Soares calçada, fez uma homenagem também pro Zico e tal, o Zico até hoje lembra disso e o Vasco fez a mesma coisa agora com o Fred, beleza, essa atitude do Vasco dividiu a torcida, né, teve vascaíno que gostou, achou legal, uma atitude nobre e teve vascaíno que bateu, né, irmão, falou, pô, que isso, Fred, o que tem a ver o Fred, por que o Vasco tá homenageando o Fred, eu queria saber a sua opinião, você gostou, bateu palma, aprovou essa atitude da atual diretoria do Vasco em homenagear o Fred ou você foi contra, irmão, comenta aí, enquanto você comenta, vou te mostrar alguns comentários de torcedores lá no Twitter com relação a essa questão da homenagem ao Fred, esse cara aí, Xavier Silva falou o seguinte, era pro Rodrigo entregar pra ele, cara, eu fiquei imaginando o zagueiro o Rodrigo, bater na porta, toque, 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 aí o Fred olha no olho mágico, maluco, é o Rodrigo, o zagueiro, já pensou uma parada dessa? Acho que o Fred nem atenderia, irmão, tanto trauma que o Fred tem do Rodrigo, pô, cara, vocês lembram desses jogos? Vasco e Fluminense, ali em 2015, 2016, Vasco foi bicampeão carioca, inclusive em 2016, foi campeão carioca invicto, cara, o Rodrigo pegava o Fred, dobrava várias vezes e, ó, colocava no bolso, maluco, Rodrigo tirava, era onda, tá? Rodrigo tirava, era onda, e não era só com o Fred, não, era também com aquele guerreiro, Paolo Guerreiro, que na época defendia o Flamengo. Cara, se o Rodrigo vai entregar essa placa, cara, seria sensacional e eu queria que entregasse gravando pra ver a cara do Fred, porque o Rodrigo deixava o Fred louco, desnorteado, irmão. E aí, parceiro, seguindo com os comentários, surgiu esse comentário aí de um vascaíno, ó, e aí, tá fazendo homenagem pro Fred? Vai fazer uma dessa pro Gabigol também, quando ele aposentar? Cá, cá, cá. Aí tá de sacanagem, aí eu, aí, irmão, ó, pelo amor de Deus, aí a diretoria não vai ser tão maluca assim, a diretoria do Vasco, né? Homenagear o Fred, não sei o quê, Fred nunca fez mal pro Vasco, né? Até porque, cara, o time que, nos últimos anos, o time que o Vasco mais ganha é do Fluminense, né? Fluminense, nos últimos anos, é o time que o Vasco mais vence. Cara, tranquilo, dá uma plaquinha pro Fred. Eu achei tranquilo, tá? Eu achei tranquilo, claro, respeito a opinião de quem não achou tranquilo. Agora, Gabigol, maluco. Aí não. Aí dá placa pra Gabigol, essa diretoria do Vasco, eu acredito que ainda não ficou maluca, né? Ainda não ficou maluca. Alguém aqui que tá assistindo esse vídeo concordaria em dar uma homenagem, fazer uma homenagem, dar uma placa de homenagem pro Gabigol, irmão? Acredito que não, mas, ó, comenta aí, parceiro. Comenta aí essa situação da homenagem pro Fred e comenta aí também com relação à contratação do Alex Teixeira. Cara, Vascarente tá maluca, irmão. Vascarente tá daquele jeito. Comentou, você curte o vídeo e aí se inscreve no canal, se não estiver inscrito, pra concorrer ao caminhão de prêmios aqui na Amo Vasco TV. Parceiro, eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudação de vascaínas. Valeu, saudação de vascaínas.